Socorro! Socorro! Ajuda-me! Ajuda-me! Fala, Alejandro, o que que houve? Gente, mas que gritaria é essa, hein? E nem é a Teresinha! Calma! Nosotras fomos assaltados, roubaram toda a cena antalina. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Maripó, levamos os litrão também, os litrão? Sim, os litrão. Gente, pelo amor de Deus, gente. Calma, Maria Joana, calma, respira. O Alejandro e o Sanderson, ele não veio junto com você? Mano do céu! Tô com a dor nas pernas, eu nunca corri tanto. Parecia que tinha aberto a porta ali do Arena Corinthia pra nós. Corremos de quem, Sanderson? Então, mano, vou falar pra vocês. Nós estávamos ali na rua, né? Descarregamos as compras, botamos ali na calçada. Aí eu entrei no prédio pra tocar o interfone aqui na portaria, né? Eu deixei o Alexandro ali tomando conta das compras, entendeu? Já tô sentindo que foi tudo culpa da cubana. Calma, Maricona, deixa o Sanderson terminar de contar. Tá bom, conta, Sanderson. Então, Sanderson. De repente, nós tá parado ali, né? Aí o Alexandro tava tomando conta ali das compras, passou um cara no colarinho branco numa Ferrari, catou a sacola toda, jogou dentro do carro e meteu o pé. Gente, mas nosso Natal já tava penoso e agora a gente só não tem nem comida, cara. Tranquilo, tranquilo, Fredinandito. Sanderson guardando as cositas para nós. Jura? Pelo amor de Deus, Sanderson, Alejandro, me digam que sobrou algum dinheiro lá da pensão. Infelizmente não, tia. Dinheiro não. Mas eu consegui salvar uma caixa de uva pássica que eu coloquei aqui no bolso. Vou te falar uma coisa. Agora, me irritou. Porque lá no meio eu já vi roubar ali de tudo. Relógio, carteira, cartão de crédito, celular. Agora, ceia de Natal, vou te falar, hein? Rico faz as coisas e bota o quê? Na conta dos pobres. Verdade. Eu mesmo já rodei várias vezes. Agora que, ô, Médici, me conta uma coisa rapidinho. Você viu mesmo, assim, com seus próprios olhos, o momento em que o Alejandro foi rendido? Vê mesmo, assim, com os meus próprios olhos, eu não vi. Mas cheguei lá, as compras não tava mais. Estava insinuando que eu roubei as compras? Eu tô insinuando que você não foi rendida coisa nenhuma, tá? Que você tava distraída e foi roubada sem querer. Por favor, calma. Calma, gente. Vamos confiar nele, tá? Ai, ai, ai. Alejandro, conta o que aconteceu. É verdade, mano. Conta. O cara tava armado? Armado, armado, armado. Eu não sei muito bem se estava armado. Ele tava armado ou não tava armado? Conta. Ela tava armado? Eu não sei, eu não sei, porque na hora que tudo aconteceu, passou um boi magia muito lindo, muito forte, cizarado, com uma sunga roja e um chavezinho de Papa Noel. Gente, eu não tô acreditando que a gente vai ficar sem ceia de Natal, porque você estava manjando a rola de um desconhecido, cara. Manjando rola? Eu não estava manjando rola. Não era desconhecido? Era quem, então? Foi um amigo de um amigo de um amigo. Babaca! Não! Não! Maricône, perdona-me! Sim, calma! Maricône, Maricône! Maricône, Maricône! Calma, calma. Maricône, Maricône, Maricône! Deixa eu... Não pode... Não pode... Jess! Oi, Jess! Vem cá, cadê essa... Que... Que cara é essa? Que cara é essa? Tá com a cara péssima. Cara, você não vai... Não vai acreditar. Eu acabei de ver aqui no Zap que a gente foi roubado. Levaram tudo! Como assim? Roubaram tudo que vocês tinham se vocês não têm nada? Roubaram? A nossa ceia de Natal! Meu Deus do céu! Eu não posso ficar sem Natal! Que lindo, Jess! Você pensando na família, cara. Não, eu não tô pensando na família. Eu tô pensando na público que eu tinha que fazer pra ganhar a viagem lá pro Réveillon de Noronha. Que porra é essa de viagem de Réveillon de Noronha? Ai, olha só! Eu já falei sobre isso, tá? Na página anterior. Depois você assiste o episódio. Deixa eu te explicar. É que eu sou a nova garota propaganda do Peru Magia. Aquele Peru que agrada tua avó, tua mãe e tua tia. Entendeu? Nossa! Lindo esse jingle, mas e aí? E aí? Que eu tinha que fazer um vídeo, entendeu? Com todo mundo, a família toda reunida cortando o Peru ao vivo, tá? E se eu não fizer isso, eu tô tipo Cinderela. Eu perco tudo. Tá, eu já entendi. Caraca, eu já entendi. Calma. Olha lá, agora não tem ceia, não tem nada, cara. Só tem o Peru no forno e... E tem você. É. Quer me pegar? Cara, eu sempre quero te pegar. Não, eu não posso. Na verdade, eu não posso. Eu tenho que... Eu tenho que focar aqui no problema. É, foca no problema. Porque, aliás, agora eu também tenho um problema. Amor? Amor, a tia me já amou. Ó, bonitinha. A minha mãe, cara, a tua mãe me convidou pra passar o Natal aqui com a minha mãe, que eu não vejo há anos, Jéssica. Gente! Eu não posso passar vergonha com ela. Mas olha só, você nem me pegou ainda. Que engraçado, né? E já quer me apresentar à tua família. Porque eu sou um cara de família, pra você ver como é que eu sou. Mas foca, porque agora a gente tem que dar um jeito nessa ceia. Como é que eu faço? Minha mãe tá vindo de longe pra passar o Natal comigo, não vai ter ceia? Não vai ter nada? Ué, vai comprar. Você não é rico? Riquinho? Eu sou rico, muito rico. Só que eu agradecei toda a liquidez do meu investimento aqui nesse presente Eu acho que parece pequeno, mas tem muitos quelates aqui dentro, sacou? Então eu só posso mexer em investimento agora no ano que vem, cara. Ah, engraçado. Você é todo enrolado com esse negócio de aplicação, né? É. Você deveria, na verdade, aplicar em mim. É agora, então, que eu vou aplicar isso. Não, eu sou o Natal. Eu não posso, eu não posso. Caraca, velho! Cara, esse programa tá ficando uma coisa repetitiva na minha cabeça, eu não aguento mais. Essa situação. Ou alguém escreve pra gente se pegar de uma vez ou eu vou parar essa temporada por aqui.